Bloc Craft 3D é um jogo de construção estilo Minecraft onde você pode criar sua própria cidade com vários edifícios. Um bloco de cada vez. Estradas, lâmpadas de rua, bancos, casas, carros, arranhas, céus. Você pode construir praticamente tudo. Uma das coisas mais interessantes no Bloc Craft 3D é que você pode construir praticamente todas as estruturas no jogo facilmente. Basta escolher qual o edifício e o jogo indicará onde você tem de colocar cada bloco. Feito isso, com sua construção completa, você receberá diferentes recompensas. No Bloc Craft 3D você pode criar sua própria cidade como você quiser. Se você quiser que outras pessoas habitem sua cidade, você pode fazer com que isso aconteça. Mas se você quiser, você também pode preencher sua cidade com animais exclusivos, por exemplo. É seu mundo e você pode customizá-lo como quiser. Bloc Craft 3D é um jogo estilo Minecraft que realmente simplifica o processo de construção. Uma das tarefas mais complicadas no lendário jogo da Mojang. Graças ao assistente você encontrará uma forma muito mais conveniente para completar suas construções colossais. Inscreva-se para receber seu mod favorito, de graça e direto. Tamo Juntos! Música E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.